E agora nós vamos aqui no planisfério com climas e correntes marítimas, outra situação que cai e ainda bem que aqui nessa situação aqui nós temos colorido, não é? Lembrando que isso é uma convenção que é feita, as correntes marítimas frias geralmente são representadas em azul, isso aqui é uma convenção, e as correntes marítimas quentes representadas na cor vermelha, isso é convenção. Então, cuidado com isso, correntes marítimas frias geralmente elas formam desertos, repare aqui a corrente de Humboldt do Peru, aqui você encontrará o deserto de Atacama no Chile, de Secura no Peru, a corrente de Benguela que é uma corrente fria também que vai formar o deserto aqui da Namíbia que sai aqui no mar, cuidado com isso. A corrente das Canárias não é a única, mas é um dos formadores dessa situação aqui, do Saara que é outro grande deserto, e a corrente fria da Califórnia que de certa forma ela vai influenciar também na formação do grande deserto americano nessa região aqui. E as correntes quentes, por sua vez, elas trazem chuvas ou impedem congelamento de litorais. Repare aqui no Golfo da Guiné, na África, nós temos a corrente sul-equatorial que quando chega aqui deriva para o Brasil, levando o nome de corrente do Brasil, e pelo litoral setentrional da América do Sul, levando o nome de corrente das cuianas. Ela adentra aqui o mar das Antilhas, passa a chamar-se corrente do Caribe, e aí depois ela origina a corrente do Golfo. A corrente do Golfo, ou Gulfstream, ela vai com o nome de deriva do Atlântico Norte, ou corrente do Atlântico Norte, e vai banhar aqui esta região aqui das Vidas Britânicas e também o litoral da Noruega, impedindo então o congelamento de litorais. No Japão, nós temos também correntes importantes, como a corrente do Japão, também chamada de Ouyashivo, e a corrente do Japão, ou chamada de Kurochivo, e a corrente das Curilas, também chamada de Corrente de Ouyashivo. Isso aqui, de certa forma, faz com que você tenha um grande potencial de pesca, o Japão ser um dos maiores países em pesca do planeta. Então, vocês reparem bem, as correntes frias, geralmente, elas têm muito plânton, então, por causa disso, a pesca é fundamental, aqui no caso do Peru e do Chile, o caso aqui da costa oeste americana, a corrente das Falklands Malvinas, que passa aqui e forma o deserto da Patagônia, a região semiárida e árida da Patagônia. Então, esse aqui é o medito mapa das correntes marítimas. E se você notou aqui embaixo, você tem o que nós chamamos de climogramas. Então, os climogramas, geralmente, as barras representam as chuvas e as linhas, a temperatura. Aqui, no caso, temperatura, o clima equatorial em Singapura, e aqui as barras representando a quantidade de chuvas, chuvas abundantes, elevadas temperaturas médias. Aqui, por exemplo, o climograma de Cuiabá, onde você tem, por exemplo, altas temperaturas, mas no inverno, quando essa linha está voltada para baixo, reduz sobre a maneira as chuvas, e aí você vai tendo cada um dos seus climogramas, e um dia nós teremos uma dica para cada climograma para você não se perder. Então, climas e correntes marítimas, isso aqui, novamente, é corrente marítima fundamental no clima e também na economia, principalmente quando ligado à pesca. Fique conosco aí, divulga para os seus colegas, é isso tudo também, dê uma olhada, é nós que estamos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.